É brilha de fazendeiro e tem muito dinheiro Mas chegou uma carona no caminhão do vaqueiro Saiu no meu jiqui, vamos pintar o set na pegada do vaqueiro A novinha se derreta E essa é a nossa exclusividade do parra do cento e vinte Patófico dos paredões Coloquei um paredão, estalei um tricopa Dentro tem muita cerveja e chandão pra nós tomar Aqui tem todo suporte e não precisa empobar Tá tudo esquematizado pra novinha relaxar Ajeita bem direitinho, ela não vai esquecer Da pegada do vaqueiro que na cama é pra valer Ajeita bem direitinho, ela não vai esquecer Da pegada do vaqueiro que na cama é pra valer É brilha de fazendeiro e tem muito dinheiro Mas chegou uma carona no caminhão do vaqueiro Saiu no meu jiqui, vamos pintar o set na pegada do vaqueiro A novinha se derreta Tem nada de calender e tem muito dinheiro Mas chegou uma carona no caminhão do vaqueiro Saiu no meu jiqui, vamos pintar o set na pegada do vaqueiro A novinha se derreta Alô, Fredo Paredão Alô, Paredão, desgrude Coloquei um paredão, estalei um tricopa Dentro tem muita cerveja e chão bom pra nós tomar Aqui tem todo suporte, não precisa ir por lá Tá tudo esquematizado pra novinha relaxar Ajeita bem direitinho, ela não vai esquecer Da pegada do vaqueiro que na cama é pra valer Ajeita bem direitinho, ela não vai esquecer Da pegada do vaqueiro que na cama é pra valer É filha de fazendeiro e tem muito dinheiro Mas chegou uma carona no caminhão do vaqueiro Saiu no meu jiqui, vamos pintar o set na pegada do vaqueiro A novinha se derreta É filha de fazendeiro e tem muito dinheiro Mas chegou uma carona no caminhão do vaqueiro Saiu no meu jiqui, vamos pintar o set na pegada do vaqueiro A novinha se derreta Alô, Nau do som Alô, Pazé do Paredão Diferente não, estranho Que toda vaqueijada eu dou Diferente não, estranho Que toda vaqueijada eu dou Grava mais essa, meu parceiro, do CD do Cariri O meu cabelo é estranho O meu cabelo é estranho A minha bota é estranha A minha roupa é estranha Minha saída é estranha Minha carreira é estranha Minha fruta é estranha E o boi vai rolar Olha que diferente não, estranho Que toda vaqueijada eu dou Diferente não, estranho Que toda vaqueijada eu dou O meu paridão é estranho O meu método é estranho O meu cabelo é estranho E deixa estourar O meu volume é estranho Minha namorada é estranho E todo final de semana E todo final de semana Ela deixa eu barrar Olha que diferente não, estranho Que toda vaqueijada eu dou Diferente não, estranho Que toda vaqueijada eu dou Valeu André Valeu André O moral de jardim Minha saída é estranho Minha carreira é estranho Minha fruta é estranho E o boi vai rolar Olha que diferente não, estranho Que toda vaqueijada eu ganho Diferente não, estranho Que toda vaqueijada eu dou Meu paridão é estranho O meu método é estranho O meu cabelo é estranho Que deixa estourar O meu volume é estranho Minha namorada é estranho E todo final de semana Ela deixa eu barrar Vai que diferente não, estranho Que toda vaqueijada eu ganho Diferente não, estranho Que toda vaqueijada eu ganho Valeu meu parceiro Manuel Cedê Tamo junto, pá Valeu meu parceiro Daniel DLS Divulgações Divulgando tudo, pá E essa exclusividade Vai estourar noische no Paredão O jogo mundial Dududududududu Cedê Alô DLS Divulgações O canal que divulga Potência bronzeira Dilma da cd Tamo junto meu patrão Agora me curei, aquele amor já é passado Você que me pisava, agora está do outro lado Toda vez que eu ia embora, você se olha com seu drama Vem dizendo que eu sou o teu chão, mas esse é o seu problema E no chão que você pisava, não vai nunca mais pisar E aquele cara que tanto te amava, agora vai te odiar E nesse jogo de rival, alguém teve que perder Você achava que era eu, agora viu que nada veio E nesse jogo de rival, alguém teve que perder Você achava que era eu, agora viu que nada veio Alô, Jé, que abro junto, meu patrão Alô, Júlio, meu parceiro Agora me curei Aquele amor já é passado Você que me pisava Agora está do outro lado Uma vez que eu ia embora Você vinha e me ensinava Me dizendo que eu sou caixão Mas esse é o seu problema Aquele chão que você pisava Não vai nunca mais te amar Aquele cara que tanto te amava Agora vai te odiar E nesse jogo desigual Alguém teve que perder Você achava que era eu Agora viu que nada veio E nesse jogo desigual Alguém teve que perder Você achava que era eu Agora viu que nada veio Alô, equipe de solidão Vai de novo Força, pai Isso é a confrência boleira DJ Cavelino e Goiás Tamo junto, pai Divulga nós aí Barra 220 Barra 220 Obrigado Tamo junto, hein Seu destino me ama Será que ela também te recita Às vezes os olhos se desigual Às vezes os homens se desfazem Baixo dos lençóis Reflita Reflita Tenho vontade de mais um Mas não tenho certeza Saindo a voz Certeza Tenho que possui Além do que virar teus olhos Além de transferir teus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas só É só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você, meus alguém que tem Pode estar com você, me convém Posso mais ver o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você, meus alguém que tem Tanto faz que você não me ama Posso mais ter o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Paredão do grupo Devolando a potência com você Vindo CDs do Pariri Alô, beleza, divulgações O canal que me diga a potência com você Tenho vontade de mais um Mas não tenho certeza Saindo a voz Certeza Tenho que possui Além do que virar teus olhos Além de transferir teus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Oh, só uma ideia muda Só uma ideia muda Só uma ideia muda Tudo bem Se é pra você, meus alguém que tem Só lutar com você, me convém Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você, meus alguém que tem Tanto mais se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Alô, André, tudo junto, seu patrão Alô, André, tudo junto, seu patrão Alô, André, tudo junto, seu patrão Se liga na pegada do farra 220 Aponteça mais corroseira do Brasil Grava mais essa, meu parceiro Do CD do Cariri Fui bem-me agarrado, largado, fui traído Aquela malvada me deu castigo E deixou sofrendo o coração ferido Confesso que sinto saudades daquela bandida Mas faço impossível pra não ter recaída Eu tenho desespero e só me resta de vida Eu vou me dar e dizer Eu sou louco por ela, não tem como esconder Já falo na bebida pra tentar esquecer Mas quanto mais eu bebo, mais eu penso nela E não por causa da dor Mas eu vou curar por causa do chamão de amor Nessas vidas devidas ela sempre castiga Fico catubado e só me resta Essa bebida E a GG Promotora Organização do nosso amigo Mércio Gorgonio Valeu André, o Moral de Jardim Fique bem-me agarrado, largado, fui traído Aquela malvada me deu castigo E deixou sofrendo o coração ferido Confesso que sinto saudades daquela bandida Mas faço impossível pra não ter recaída E sem desespero e só me resta de vida Eu vou me dar e dizer Eu sou louco por ela, não tem como esconder Já falo na bebida pra tentar esquecer Mas quanto mais eu bebo, mais eu penso nela E não por causa da dor Mas eu vou curar por algo que alguns chamam de amor Nessas vidas devidas ela sempre castiga Fico catubado e só me resta de vida Eu vou me dar e dizer Eu sou louco por ela, não tem como esconder Já falo na bebida pra tentar esquecer Mas quanto mais eu bebo, mais eu penso nela E não por causa da dor Mas eu vou curar por algo que alguns chamam de amor Nessas vidas devidas ela sempre castiga Vivo perturbado e só me resta de vida DLS Divulgações, divulgando tudo E essa é a nossa exclusividade do Parra dos 120 Pra tocar nos paredões Alô, meu parceiro, nós não fiz a banda Tamo junto e misturado, pai Alô, carré, como é que pede uma coisa dessa? A vaquejada eu não troco por nada Nem sei dar o júri de uma mulher Você quem quis, agora vem de conversa fiada Que tá difícil de seguir assim Pegue suas coisas e saia do meu pé Muitas vezes medo, sou safado mesmo Quando me conheceu eu já era assim Me encontrou na sua casa, caído na calçada Eu tava muito bebendo e quis dormir ali Não vem com essa conversa que vaqueiro não presta O que a boca fala o coração não diz E na brutalidade fiz amor de verdade A minha ignorância e eu te fiz feliz Alô, dizei, caveirinha de Goiás Tamo junto, meu padrão Vai divulgando Alô, meu parceiro, tudo sereno, cara Ele estoura dos paredões Tá louca, é? Como é que pede uma coisa dessa? A vaquejada eu não troco por nada Nem sei dar o júri de uma mulher Você quem quis, agora vem de conversa fiada Se tá difícil de seguir assim Pegue suas coisas e saia do meu pé Muitas vezes medo, sou safado mesmo Quando me conheceu eu já era assim Me encontrou na sua casa, caído na calçada Eu tava muito bem, vi que dormir ali Não vem com essa conversa que vaqueiro não presta O que a boca fala o coração não diz E na brutalidade fiz amor de verdade A minha ignorância e eu te fiz feliz Muitas vezes medo, sou safado mesmo Quando me conheceu eu já era assim Me encontrou na sua casa, caído na calçada Eu tava muito bem, vi que dormir ali Não vem com essa conversa que vaqueiro não presta O que a boca fala o coração não diz E na brutalidade eu fiz amor de verdade Na minha ignorância e eu te fiz feliz Valeu meu parceiro Amandão CD, estamos juntos Valeu meu parceiro Danel, DLS Divulgações Divulgando tudo Isso é a potência fozeira meu filho E essa é a composição nossa hein Quantas vezes pra você vou ter que explicar Você já sabe que minha vida é na vaquejada Não tô indo embora Você não sabe de cavalo ou de pega de gado Tentou até me convencer a deixar tudo de lado Minha cela e as escoras Você não sabe o preço de um jibão de couro De um arreio de ouro ou de um guarda-feite Ou já ouviu falar Em um quarto de milha ou de manga larga Tipo machado Você nunca sentiu Tem o cheiro de um gado E quer me convencer A não ser o que sou Vou cair na balada Vou cortar chivada Vou beber cachaça Por isso que eu sou Não vou largar a vaquejada Por você pode tentar me esquecer Prefiro ficar solteiro Eu sinto muito Mas vou ter que ir embora Meu cavalo tá lá fora Vim aqui só te dizer Na vaquejada tem mulher melhor do que você Na vaquejada tem mulher melhor do que você Isso é a potência forrozeira Alô Zé do Paredão Meu parceiro Moacim Obrigado, tamo junto hein Paredão do Brute Divulgando a potência forrozeira Tudo cd do Cariri Quantas vezes pra você não sei o que explicar Você já sabe que minha vida é nossa queijada Então tô indo embora Você não sabe de cavalo ou de pega de gado Tentou até me convencer a deixar tudo de lado Minha cela e as esporas Você não sabe o preço do givão de couro De um arreio de ouro ou de um guarda-peite Ou já ouviu falar Em um quarto de milha ou de manga larga Tipo um machado Você nunca sentiu Tinha o cheiro do gado E quer me convencer a não ser o que sou Vou cair na balada Vou cantar xibata Vou beber cachaça Pois aquele eu sou Não vou largar a maqueijada Porque você pode tentar me esquecer Prefiro ficar solteiro Eu sinto muito Mas vou ter que ir embora Meu cavalo pra lá fora Vim aqui só te dizer Que a vaquejada tem mulher melhor do que você A vaquejada tem mulher melhor do que você E tem caveirinho de Goiás Tamo junto pai Divulga nóis aí E essa é nossa Alô Dereza, divulgações O canal que divulga a potência É uma da CD Tamo junto meu patrão Quanto tempo florei o teu amor Mandei flores e presente o que restou Quer saber se eu tô bem Se ainda existe amor Você finge um sorriso Quer voltar Joga o charme tentando me conquistar Quer saber Me curei A vida que eu tô levando Sou o rei Não tô ligando pra sua tristeza Seu arrependimento Você pra mim caiu no esquecimento Não quero nem saber da sua vida Eu tô curtindo a vida boa de balada Barra vaquejada Não quero nem saber Se tá desesperado Escute agora o que eu vou te dizer A vida boa é a minha Eu tô na barra com as minas Olha aí no Facebook Se deseja curte Sente o gostinho O bolso cheio de dinheiro Fique aí segurando o peixe Eu tô fugindo do perigo Agora que eu sou rico Quer ficar comigo Quanto tempo florei o teu amor Mandei flores Dei presente O que me restou Quer saber Se eu tô bem Se ainda existe amor Você finge um sorriso Quer voltar Joga o charme tentando me conquistar Quer saber Me curei A vida que eu tô levando Sou o rei Não tô ligando pra sua tristeza Seu arrependimento Você pra mim Caiu no esquecimento Quero nem saber Da sua vida Eu tô curtindo a vida boa De balada Barra vaquejada Não quero nem saber Pra desesperar Escute agora o que eu vou te dizer A vida boa é a minha Eu tô na barra com as minas Olha aí no Facebook E se desejar curte E se desejar curte Sente o gostinho O rosto cheio de dinheiro Fica aí segurando o queixo Eu tô fugindo do perigo Agora que eu sou rico Quer ficar comigo Tudo cê desde o careri Gravando tudo E essa é a nossa exclusividade do Farra 220 A gente pra tocar nos paredões Valeu meu parceiro Daniel DLS divulgações Divulgando tudo Olha a galera já tá sabendo que isso vai viver Vaqueiro, 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 milionário Que sabe gastar dinheiro A minha fome é do gado Que eu derrubo na pista Eu sou por vaquejada E mulher bonita Eu pego meu cavalo E vou correr do gado Na pista ou no mato Isso é tão bom E no final do dia Com uma mulherada O currão é balada Só de paredão Ele é só desmantelo Na balada do vaqueiro Vaqueiro, vaqueiro, é playboy É filho de fazendeiro Eu sou desmantelo Na balada do vaqueiro Forró de vaquejada Mulher, uísque, congelo É só desmantelo Na balada do vaqueiro Vaqueiro, é playboy É filho de fazendeiro Eu sou desmantelo Na balada do vaqueiro Forró de vaquejada Mulher, uísque, congelo Eu sou pra equipe, pede pano de Jardim Ceará Olha geral já tá sabendo que eu sou roqueiro Paqueiro milionário que sabe gastar dinheiro A minha cama é do gado que eu derrubo na pista Ocupo raquejada e mulher bonita Eu pego meu cavalo e vou correr no gado Na pista ou no mato isso é tão bom E no final do dia com a mulherada O currão é balada ao som de um paredão E é só desmantê-lo na balada do radeiro Paqueiro é leibó e é filho de fazendeiro É só desmantê-lo na balada do radeiro Sarro de vaquejada, mulher, urso e congelo É só desmantê-lo na balada do radeiro Paqueiro é leibó e é filho de fazendeiro É só desmantê-lo na balada do radeiro Roda de vaquejada, mulher, urso e congelo Grava mais essa, meu parceiro, tudo cedo do carilinho Alô, meu parceiro no AC, tamo junto inspirado, meu patrão Alô, amado do paredão Barra 220, falando de amor Tudo cedo do careri, gravando tudo Nosso edredom deve estar com um mendigo Nossos pratos com a senhora Um garoto deve estar ouvindo os nossos discos Porque a gente jogou tudo fora Mas o nosso amor onde ele está Onde sempre esteve Nosso amor onde ele está Tá no lugar de sempre E já vai ter que me buscar Me traz uma desculpa boa Nosso se eu acreditar Nosso amor está no mesmo lugar E já vai ter que me buscar Me traz uma desculpa boa Nosso se eu acreditar Nosso amor está no mesmo lugar E já vai ter que me buscar Equipe pé de pano, MF Essa é a potência mais forrozeira do Brasil Nosso amor está no mesmo lugar Nosso amor está no mesmo lugar Nossos pratos com a senhora Um garoto deve estar ouvindo os nossos discos Porque a gente jogou tudo fora Mas o nosso amor onde ele está Onde sempre esteve Nosso amor onde ele está Nosso amor onde ele está Nosso amor está no mesmo lugar Se quiser vai ter que me buscar Me traz uma desculpa boa Nosso se eu acreditar Nosso amor está no mesmo lugar Se quiser vai ter que me buscar Me traz uma desculpa boa Nosso se eu acreditar Nosso amor está no mesmo lugar Nosso amor está no mesmo lugar Naldinho, Pizarre e Banda Tamo junto, meu filho Alô, Naldoson Que é estourado, valeu Alô, Fran do Paridão Você é a potência forrozeira Alô, Fran do Paridão 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 Alô, Fran do Paridão